Oi gente, mais um De Papo com a Ká. Essas semanas eu tô fazendo bastante De Papo com a Ká, eu tô adorando, na verdade. Eu gosto muito de fazer tag, fazer coisa diferente, assim, tipo sair do assunto normal que eu geralmente tenho aqui no canal. E, bem, nesse De Papo com a Ká, eu resolvi fazer uma tag muito bacana, que eu vi a Carol Pinheira fazendo. Na verdade é um vídeo já antigo dela, mas eu tava assistindo e gostei pra caramba, fui ver qual que eram as perguntas e resolvi fazer pra vocês também. Se chama Tag da Verdade. É Tag da Verdade? É. Tag da Verdade. São 10 perguntinhas e eu gostei bastante das perguntas, então resolvi fazer pra vocês. Então vamos lá. A primeira é a seguinte, você sai na rua de cara limpa? Não. O máximo que eu vou de cara limpa, na verdade, é até o meu portão da frente, geralmente pra deixar as crianças na van, porque os meus filhos vão de boa pro colégio, então geralmente eu deixo as crianças na van ali, de cara limpa. Não gosto, mas é que realmente não dá tempo de manhã. As minhas manhãs são super corridas e 90% das vezes eu não tô maquiada ainda. Tipo, eu só vou me arrumar, na verdade, depois do meio-dia, assim, que deu o meu jeito, se eu for fazer alguma coisa ou não. Mas eu não curto, não gosto de sair na rua sem maquiagem, não. Acho que não gosto. Enfim, cada um, eu acho que se sente segura de um jeito, né? A mesma coisa de você sair, sei lá, com uma roupa que você não goste. Você pode até, tipo, na correria pegar alguma roupa e sair, mas você realmente não tá muito confortável com aquilo. É igual a maquiagem. Tem gente que não liga, mas tem gente que não se sente segura, assim, tipo, não se sente totalmente bem sem maquiagem. Eu não me sinto, pelo menos um corretivo, assim, e um blush, sabe, só pra dar uma vida, assim, no rosto, eu uso. Até pra ir na academia, eu também tiro um pouquinho a minha olheira, passo um blushzinho, sabe, só pra dar uma... Né, tem gente que não gosta, tem gente, enfim, mas cada um, cada um. É, não, não gosto de sair na rua de caralho. Dois, você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Nossa, ficou escuro agora, agora aclareceu. É, faço academia e nunca faltei por preguiça, não porque eu não tive preguiça. Teve várias vezes que eu já quis faltar por preguiça. Mas acontece que meu marido faz academia também, e ele é a pessoa mais empolgada do mundo pra fazer academia, gente. É sério, eu tô pra conhecer um cara mais empolgado do mundo, ele não falta, tipo, ele é super caixias na academia. E daí, com a empolgação dele, como ele vai, eu acabo me empolgando e indo também, entendeu? Então, tipo assim, tem dias que, nossa, eu tenho certeza que eu não vou, sabe? Ah, não, tô cansada, não vou, não vou, não vou. Mas daí chega o Paulo, todo empolgado pra academia, vai se arrumando, se arrumando, e daí eu vejo ele se arrumando e falei, ah, quer saber, vou também. Então, na verdade, eu nunca faltei em meu dia de academia. Até hoje, desde que eu comecei, já faz acho que uns dois meses que eu tô. E eu nunca faltei porque, realmente, o Paulo empolga, me empolga, e eu acabo indo e não faltando. Três. Quantos minutos por dia você gasta pra se arrumar? Seu namorado reclama, no meu caso, o marido, né? Não gasto muito tempo, não. Tipo, não gasto mesmo. Passo básico. Fim de semana, às vezes, ele dá uma reclamadinha, porque eu demoro pra descer pra tomar café, porque é ele que faz o café fim de semana. Então, eu fico aí uns 40 minutos. Mas é que eu me arrumo e arrumo a Elisa também. Então, nós duas nos arrumamos e descemos nós duas prontas, assim, já com a roupinha, ela com a roupinha e eu já arrumada. Então, geralmente, ele reclama um pouquinho, mas é que eu tô me arrumando e arrumando a bebê, né? E quando a gente sai à noite, a gente não... Geralmente, não gasta tanto tempo. Ele também se arruma, então eu acabo me arrumando no mesmo tempo que ele. Então, não, ele não reclama. Quatro. Você passa hidratante corporal e protetor solar facial religiosamente todos os dias? Protetor, eu ainda não tô passando, porque eu não saio tanto de casa. Agora que tá vindo também o verão, também não tava usando, mas tu vou começar a usar. Mas passo. Passo religiosamente, na verdade, não hidratante. Eu passo óleo de coco, toda noite. E passo porque, na verdade, a minha pele já, quando eu saio do banho, eu já sinto que a minha pele tá sequinha. Então, meu, já, sabe, quando eu vou pra cama sem, eu já não me sinto muito bem. Então, eu gosto de passar óleo de coco. Então, toda noite. Cinco. O que você faz quando está num evento e o sapato machuca o pé? Eu sento. Fico sentada o tempo todo. E falo, olha, desculpa, meu sapato tá me machucando. E eu fico sentada daí. Desculpa. Entendeu? Às vezes tiro, assim, num cantinho, assim, e fico sentada sem o sapato. Tipo, de boa. É, sei. Já aconteceu da sua roupa rasgar, sujar ou manchar durante um evento? O que você fez? Não, não, não me aconteceu. Na verdade, é, não, não me aconteceu. Nunca. Eu lembro que eu rasguei uma saia, mas não foi, eu não tinha saído com ela. Eu rasguei numa, abrindo uma gaveta, assim, acabei rasgando, aí o Paulo arrumou. O Paulo arrumou minha saia. E eu tava muito acabada, tipo, eu tava chorando pela saia, ele pegou a saia e ajeitou. Mas não, nunca me aconteceu. Não sei o que eu faria. Não me estragaria a noite, sinceramente. Eu não gosto de estragar a minha noite, eu estragar aquele momento por causa de uma coisa assim. Sinceramente. A menos que esteja me doendo, né? No caso do sapato, você tá doendo, né? Não é que tá machucado ou você pode, né? Tá doendo, tipo. Então eu sentaria, daí eu não ia querer ir embora, provavelmente. Mas queria ir a sentar e passar a noite sentada. Mas já com mancha de roupa, já não. Acho que eu não dou muita bola, não. Já dormiu maquiada alguma vez na vida? Ah, sim, na minha vida, claro. Na época que eu não ligava muito pra isso, que eu era mais nova, já dormia maquiada. Hoje já não. Hoje eu religiosamente tiro, sempre. Senão eu fico com dor na consciência. Se eu vou pra cama e tô maquiada, eu fico com dor na consciência. Então daí eu levanto e tiro, entendeu? Qual a cor do batom que você nunca teria coragem de usar? Amarelo. Verde, provavelmente, também não. Nem amarelo, nem verde. Azul eu ia querer usar. E todas as outras coisas. Laranja também. Agora amarelo e verde, não. Acho que ia deixar a minha cara meio estranha. Já sabotou sua dieta e se arrependeu? Gente, eu não faço dieta, né? Então, não. Nunca sabotei minha dieta. Nunca fiz dieta. Na verdade, eu já fiz dieta de engorda. Enfim. Eu sigo, normalmente. Já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisita e só percebeu nas fotos? Nossa, o tempo todo eu faço isso. Tempo todo. Nossa, eu faço uma maquiagem, depois que eu vou ver eu falo, nossa, sério que se eu assim... Tipo, eu realmente imaginava que a gente ia sair bem melhor. Então sempre me acontece. Sempre me acontece. Vira e mexe eu faço uma make assim meio estranha. E daí quando eu tô lá já no lugar, eu já tô passeando, eu vou no banheiro, eu olho e falo, gente, sério que se eu assim... Aí eu tiro, sabe? Gostaram da tag? Essa foi a última. Gostaram da tag? Gostei. Amei. E, enfim, gostei muito dessa tag. Achei o máximo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto eu. E é isso, gente. Até o próximo de Papo com a K. Beijo.